É mesmo? Vai bater a laje? Vai, vai mesmo! Fala, mais um vídeo no canal, eu falo. Mais um vídeo no canal, eu sou o Patrick, vamos dar um like aí, namorar o Patrick, entendeu? Vamos bater a laje agora de manhã cedo, vamos fortalecer o look do homem, entendeu? Pra ficar mais forte, e ter meu amor no Patrick. Felipe, pera aí, pera aí, mano. Ai, que mitinho. Aí, é mesmo. Aquele aqui também, ó, nosso manitinho, ele não gosta de ser filmado, ele reclama depois, e vamos embora. Mais um vídeo no canal, o Patrick na área, vamos bater a laje hoje, chegou o grande dia, graças a Deus, estava se filmando por isso, e vamos embora, ó. Tá maluco, e ó. É pra ter mais um, né? Ó, a reboca lá atrás, o capitoneiro. E aí, quer ter feito, estava dormindo. Aí, o cafezão da tarde, esperando pra Deus chegar. Esperando pra Deus chegar, até agora ele não chegou. Daqui a pouco ele está chegando aí. E aí, prazer, arrombar o cafezinho. Aí, ó. E Tim, Besourão. Ai, gente, você queia pago um café. E aí, eu peguei um café, aí eu peguei um café. Aí, ó. O engana bobo o país, aí, ó. Que é o que eu estou podendo pagar no momento. O café fraco é esse? Chilipim. O que foi o café fraco? Aí, ó. Foi quieto, o quieto fez, estava dormindo. Reclama aí, está gravando aqui, ó. Ó. A temida laje aí, ó. Não, se eu filmar a bitoneira, assim, ó, como eu estou filmando aqui agora, eu corto o vídeo, pode ficar tranquilo. Hoje em dia, eu vou cortar o vídeo, não vou mostrar a bitoneira. Não, você acha que eu vou te queimar? Fala, você é o protagonista hoje. Pãozinho, cafezinho, ó. Pão, com queijo e pesunto. Pãozinho. Pãozinho, bão, hein? Bão, hein? Fala, gente. Eu gosto o quê? Eu gosto de comer. Não, eu gosto de amostradinha. É amostradinha. Esse ali, ó. Vai dele mais tardinho. Tenta ser o mais sério. Mas ainda não. Tá ouvindo pra se lascar. É? Todo mundo feliz agora, que é o melhor de embora, que ele vai estar rindo. Uma alegria. Tomar um banho demais, sabe? Não faz o negócio. A manhã eu vou trabalhar porrada, tchau. Eu gosto assim, botamos o primeiro pra fora, o pedreiro não chegou ainda. O que que é isso? Nós já fizemos o quê? O estudante chegou primeiro pra fazer o pedreiro? Não pode. Ele é demonstradinho. Aprendi. Eu gosto assim, eu vou assinar o cara que eu corria dele. Olha aí, já botamos o latão aqui. Só aguardando, juntamos a areia ali. E já estamos cansados. Guardar o pedreiro ali, ó. Pra nós poder começar a brincadeira. Nós estamos aí, ó. Esperando o pedreiro. Nada do pedreiro chegar. Nós ainda estamos aqui, ó. O pedreiro chega aqui, ó. Medi e meio, uma hora. Olha, demonstradinho. Ele falou que ele só vai vir quando o sol está estralando. É. E está aí, ó. Nós estamos aqui. Eu fiquei até nessa reta pra ver o carro dele. Mas já era pra estar batendo na massa, né? Já era pra estar batendo na massa, né? Já era pra estar batendo na massa. Já era pra estar batendo na massa. Já era metade na massa. Está demonstradinho ele, hein? Demonstradinho. Falando que saiu desde cedo de casa. Ligou pra ele, saiu desde cedo. Ele está vindo de carroça. Ele é demonstradinho. Ele está vindo de bicicleta, já está ligando. Felipe, antissocial. Então, estamos aguardando ele, ó. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Já começamos a bater a laje, já. Já está batendo. Já fizemos, já... A metade, já. Metade. A água está onde? Achei. Procurando a água. O fio está aqui. Deu PT, esquentou demais esse fio que o Thiago trouxe. Aí o Thiago manja e mexeu ali, ó. Aí está puindo a bitoneira. Vou pegar a água minha que eu trouxe e acabou. Aí o Pedrinho trouxe mais água. É, o homem salvou nós. De carro, você compra água, agora eu trabalho. Vou mostrar vocês lá, ó. Eles estão trabalhando e eu estou o quê? Filmando, né? Eu tenho que filmar. Olha lá, o menino está lá em cima. A bitoneira puindo. Já foi metade da laje, já. Eu acho que vai sobrar até cimento. Paramos para tomar café. Já passou da metade da laje, né? É, o de Feri brinca tudo. Claro. Não, pode filmar a bitoneira. Mas pode o barulho? Pode. Pode não. Eu vou botar o vídeo privado só para nós ver. Aqui, ó. Filipim, carro da surda, viu? Ele botou lá na posição errada. Calvou o vento. Isso é o caso do raciocínio? É. É o caso do raciocínio. O pato dono que você está falando aqui, a gente não está entendendo nada. É o caso do raciocínio. O pato dono que você está falando aqui, a gente não está entendendo nada. Eu achei da capa de banco. Capa. É capa ou é o banco mesmo? É capa. O que é o cara, mas? Com o preço do raciocínio. O raciocínio. O preço do amarelinho? Não, não. Eu acho que foi de jantar um pouco, eu comprei. É, estão fazendo propaganda. Vocês estão fazendo propaganda, mas... É claro. Estão vendendo o nosso peixe, velho. A doente de força. Aí, olha a cara da galera ali. Falaram que é uma laje um pouco. Queria bater outra agora. Todo mundo morto. Todo mundo morto. Olha o outro. O pato está cansando. Olha, Juliana. Juliana. O pato está aguentando nada. Ela morreu. Está tremendo assim. É com o balde. Ele está doendo. Está tremendo no balde. É, estou doído. Não morre com Deus agora. Mamãe vai preparar o rango lá. A gente está indo. Olha aí, olha. Não dá para ver porque... Não dá para ver. Não dá para ver. Obrigado.